Aliança Consultoria Contábil. Abertura e extinção de empresas, planejamento tributário, assessoria na hora de contratar ou demitir seus funcionários, além de agilizar a emissão do seu alvará de funcionamento, um serviço profissional guiado por experts. Aquele atendimento chato em que você perde horas tentando falar com alguém? Ops, desculpe, estou no horário de almoço. É coisa do passado. A Aliança Consultoria Contábil te atende pelo WhatsApp 987872000. Fala, galera! Saudações, tricolores! Salto Leão chegando com as últimas notícias do Tricolor de Aço. Na noite desta segunda-feira, dia 7, o Fortaleza enfrentou a equipe do time do canal pela grande final do Campeonato Cearense Feminino e saiu vitorioso pelo placar de 2x1. Natália e Emily, essa aos 47 do segundo tempo, marcaram para as leoas. Com o resultado, o Tricolor de Aço conquista o seu terceiro título estadual, conquistados no ano de 2010, 2020 e 2022. Parabéns para as meninas! O Tricolor de Aço também iniciou nesta segunda-feira, dia 7, a venda de ingressos para a partida da quarta-feira, dia 9, contra o Red Bull Bragantino, válida pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na décima posição, com 49 pontos conquistados, o Leão do Pissi ainda luta por uma vaga na Pré-Libertadores. Esse será o último duelo do Tricolor como mandante. A despedida do torcedor Tricolor para com o time que conseguiu muitas coisas importantes nesse ano, hein? Programação desta terça-feira, dia 8, torcedor. Elenco realiza treino de apronto no Centro de Excelência Alcide Santos, às 18h. Teremos entrevista coletiva com o Meia Otero, autor do gol mais bonito da rodada, às 16h45, na sala de imprensa. Lembrando que o Solto Leão tem o apoio de Clinitran, clínica médica e psicológica credenciada pelo Detran. Vai tirar ou renovar a sua CNH? Fala no zap no 982036836 e já agenda tudo com a Clinitran. Avenida Godolfredo Maciel, número 88, loja 50 e 51, no estacionamento do supermercado Açaí da Parangaba. Galera Tricolor, se inscreve no canal Solto Leão e vem com a gente viver o dia-a-dia do Fortaleza Esporte Clube. Saudações Tricolores e Solto Leão! Para renovar a minha habilitação, fui até a Clinitran localizada na Parangaba. Na Clinitran, você realiza todos os exames médicos e psicológicos. Na Clinitran, você tem acompanhamento do início ao fim de todo o processo. Então, se você vai tirar a sua primeira habilitação, renovar a CNH, alterar categoria ou incluir atividade remunerada, vem para a Clinitran, clínica credenciada pelo Detran. A Clinitran fica na Avenida Godolfredo Maciel, número 88, lojas 50 e 51, no estacionamento do supermercado Açaí, na Parangaba. Não esqueça, primeira habilitação, renovação de CNH, alteração de categoria ou inclusão de atividade remunerada é com a Clinitran.